Quando eu comecei a assistir Succession, logo que a primeira temporada foi lançada, ninguém falava da série. Eu ficava me perguntando, mas como as pessoas não estão assistindo isso? Se desde a abertura, com aquela trilha maravilhosa, eu fui completamente fisgada e não consigo parar de ver. As coisas mudaram muito desde então. Na segunda temporada, Succession ganhou 7 M's, inclusive de melhor série dramática, de melhor ator dramático para o Jeremy Strong, que é uma potência, e virou o carro-chefe da HBO Max. A gente tem aqui uma família, os Roy, bilionários, donos de um império de comunicação e não só. Tem canais de TV, canais de notícia, produção de cinema, parques temáticos, cruzeiros. O Logan Roy, que é o patriarca desse clã, na verdade, e os filhos dele são muito inspirados no Rupert Murdoch. E eu diria também no King Lear e no Macbeth, do Shakespeare, e com uma dose ali de tragédia grega também. Em tese, pode não parecer nada original o argumento de um patriarca que construiu um império a partir do zero, um homem que foi muito pobre e tem os filhos agora, que ele está idoso, está com 80 anos, brigando para ver quem vai sucedê-lo no posto. Não é original porque é clássico, porque é uma situação que se repete no mundo real desde sempre. O Roy, magnificamente interpretado pelo Brian Cox, é um rei que, apesar da idade, apesar dos problemas de saúde, não quer abrir mão da coroa dele de maneira nenhuma. É um homem que se julga imprescindível, insubstituível, quer ser imortal, não quer passar o legado dele adiante para os filhos de maneira nenhuma. E essa é uma história, então, de como um homem que tem um império, que quer que esse império continue, ao mesmo tempo conta com os filhos, com um dos quatro filhos que seja para isso, e, por outro lado, sempre, desde o início, sistematicamente, sabotou todas as oportunidades deles de virarem pessoas pelo próprio direito. Essa ambivalência é o terreno em que todas as temporadas de Succession se desenrolam. E veja só, a série se chama Sucessão, e a última coisa que o Roy Logan quer na vida é isso, que alguém venha a sucedê-lo. Ele ama os filhos, ou pelo menos assim me disse, numa entrevista recentemente, o Brian Cox, que ele próprio, como ator, tem certeza que o personagem dele, o Logan, ama os filhos. Eu tenho um pouquinho de dúvida, e, ao mesmo tempo, ele tem raiva dos filhos, ele se decepciona com eles constantemente. Ele acha que eles não sabem lutar pelas coisas que eles querem, eles acham que eles têm direito a tudo. E, por outro lado, quem criou eles dessa maneira? Com helicópteros, jatos particulares, iates, dinheiro, 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 o tempo todo. O próprio Logan, é claro. Naquilo que Succession tem de Ray Lear, quem é a Cordelia aqui, a filha que ama verdadeiramente, é o Kendall, interpretado pelo Jeremy Strong, um ator extraordinário. Entre ele e o Brian Cox é uma tensão constante, até porque eles são, como atores, muito diferentes. E isso se reflete na dinâmica dos personagens também. O primogênito é o Connor, que é interpretado pelo Alan Brooke, mas ele sempre se mostrou completamente sem noção, sem chão, um fraco. Ele nem conta para o Logan. Então, o segundo mais velho, o Kendall, sempre foi o herdeiro presumido. Sempre foi preparado para isso. E sabotado na preparação dele também. Ocorre que o Kendall é uma pessoa um pouco menos pior do que o pai, os irmãos dele e a madrasta dele. A genial Riyama Bas faz a terceira mulher do Logan, a Márcia, e ela é uma personagem escorregadia, indefinível. Me perturba muito ver a maneira como ela age, porque eu nunca consigo adivinhar completamente as motivações dela. Mas, como eu dizia, o Kendall é o menos pior deles. Ele tem algo de consciência, algo de coração, algo de vulnerabilidade. E na tentativa de ser esse assassino dos negócios, que o pai sempre desejou que ele fosse, ele está se matando. Ele tem um problema recorrente com o abuso de drogas, ele tem uma insegurança que ele tenta contrapesar com uma aparência de arrojo que vira afetação, e na qual ninguém acredita. Mas, assim como os irmãos dele, a Shiv, interpretada pela muito boa Sarah Snook, e o Roman, interpretado por um fantástico Kieran Culkin, ele quer agradar o pai. Eles vivem para agradar o pai. E esse é o problema freudiano da série. Na psicanálise, a gente diz que tem que matar o pai, metaforicamente, entenda-se bem, ou seja, se libertar da influência do pai, para adquirir uma identidade própria. Nenhum dos filhos do Logan é capaz disso, porque ele nunca deixou que ele se libertassem da influência dele. Ele é um totem para eles. Eles são incapazes de se contrapor ao pai de qualquer maneira consequente. E essa é a grande virada da segunda para a terceira temporada. Atenção, quem não viu o final da segunda temporada tem spoiler no que eu vou dizer a seguir. Veio à tona um escândalo, mas um escândalo mesmo, de mortes, abuso sexual, estupro, abuso psicológico. No departamento de cruzeiros dessa corporação, a Waystar Royco, e o Logan, o pai, decidiu que a pessoa cuja cabeça seria entregue para satisfazer os acionistas da empresa seria o Kendall. Nenhum outro executivo da empresa, nenhum outro filho, seria capaz de satisfazer a necessidade dos acionistas de ver uma resposta proporcional ao escândalo. Para o Kendall, isso significaria nunca mais poder fazer parte dos negócios da família. Significaria prisão federal. Significaria desgraça pública. Significaria, então, uma morte em vida. E embora no último episódio da segunda temporada, durante todo ele, o Kendall pareça ter aceitado a escolha do pai, por mais que ela derrube ele, por mais que ela o abale, no final desse episódio, num gancho que é talvez o gancho mais eletrizante que eu já vi, de uma temporada para outra de uma série, o Kendall decide ir a público no momento em que ele deveria dizer sou eu o culpado, eu estou assumindo a responsabilidade pelo que aconteceu, e ele, ao invés disso, acusa o pai. Ele diz que o pai é uma presença tóxica dentro da empresa, que ele é uma pessoa péssima, que gosta de se cercar de pessoas péssimas e de dar trela para elas, que ele está em vias de destruir a Waste Heroical e que ele espera que, com essa declaração dele, o Reinaldo do Pai termine naquele momento. O muito interessante em Succession, o que sempre me leva para dentro da série, é o fato de que esses momentos de catarse às vezes acontecem, mas eles nunca são duradouros. Nenhuma catarse leva a um desenlace que traga satisfação para você, porque esses personagens estão todos ali abraçados num abraço mortal entre eles. Depois de um momento que você acha que vai ser decisivo, não. Daí vem o rescaldo, e ele é sempre muito mais complicado, mais imbricado, mais cheio de intriga, de consequências, de repercussões, do que você poderia ter imaginado. Succession, então, pega um tema que é muito caro, é o melodrama da TV, e nega esse tema o tempo todo. Por enquanto, só o primeiro episódio da terceira temporada foi ao ar, e eu tenho certeza que tem muita gente decepcionada com ele, justamente porque, naquela fervura toda, joga-se água fria. O Logan, que estava em férias, decide não voltar para os Estados Unidos, ele decidir ir para um país qualquer em que não haja acordo de extradição com os Estados Unidos, porque ele vê que ele pode ser preso. O Roman e a Cheve, que sempre posam de cínicos, tomam completamente o partido do pai, estão morrendo de medo de ir contra ele, e estão chocados que o Kendall tenha conseguido fazer isso, talvez até um pouco invejosos. E o Kendall, passado esse momento de decisão, de euforia até, que ele sentiu, acusando o pai publicamente, cai de novo naquele velho padrão de comportamento dele. Muita afetação, planos que não tem forma nenhuma, ele começa a achar que ele está no topo do mundo, e para o Kendall, essa é sempre a senha para cair de novo, para levar mais um tombo. Eu amo o Kendall, ele carrega o meu coração dentro da série, mas eu tenho que admitir que ele é uma pessoa fraca, e ele é também uma pessoa que superestima o preparo dele, a estrutura dele, a capacidade dele de dar seguimento às coisas que ele inicia. Ele vai tentar trazer os irmãos para o lado dele, por meio de, primeiro lisonja, depois coação, chantagem emocional, promessa de vantagem, mas se para os filhos, o Logan é aquele totem, como eu falei, o Kendall sempre vai ter pés de barro. Acompanhar a Succession, vamos ser francos, não é para todo mundo, porque a série exige que o espectador invista muito nela, invista tempo, energia e atenção, porque as situações são muito complicadas, porque os diálogos são muito complexos, às vezes, porque tem tantas peças se movendo nesse jogo que nem sempre está claro quais você deve acompanhar, em quais você deve fixar a sua atenção. E para mim, lógico, essa é uma das belezas de Succession, porque eu adoro quando uma série exige muito de mim, mas me dá muito em troca também. Uma das coisas que eu sempre achei muito curiosas na série, e eu não entendia bem por que eu tinha essa sensação, sabe quando você vai, por exemplo, em um jantar na casa de um amigo e a família começa a lavar roupa suja ali na sua frente no meio do jantar e você não sabe para onde você olha, para onde você vai? Eu sempre tive essa sensação também, que eu era uma observadora do que se passa entre os Roy e que é meio indecente eu estar vendo aquilo. Essa é a posição do espectador, de um observador que está no meio da situação e que não está sendo levado em conta. Eu perguntei sobre isso para o Brian Cox e ele me explicou. Faz todo sentido, porque eles tratam cada cena como se fosse uma pequena peça de teatro. Sejam duas pessoas em cena, seja nove pessoas em cena, seja quatro páginas de roteiro, seja doze páginas de roteiro, não importa, eles filmam tudo de uma vez só, sem interrupção, com os dois operadores de câmera circulando no meio deles. É um cruzamento muito interessante daquele naturalismo radical do dogma, o movimento dinamarquês que começou com o Lars von Trier e o Thomas Wittenberg, e, por outro lado, da tradição britânica, principalmente, do teatro. Esses são personagens com P maiúsculo, são personagens enormes, são personagens clássicos, mas eles estão sendo acompanhados, não postando-se num procênio para uma plateia, mas de dentro, de uma maneira invasiva. Esse é um dos grandes achados do Jesse Armstrong, o criador e roteirista da série, um inglês criado dentro dessa tradição, e do Mark Milod, que é o diretor que com mais frequência assina episódios, e é o diretor também que deu a identidade para a série. De novo, um veterano do teatro. E é isso que combina essa pegada anárquica, essa pegada incontrolável do Adam McKay, de vice e de A Grande Aposta como produtor. Eu já assisti vários episódios dessa terceira, porque eles foram adiantados para a imprensa, não vou dar nenhum spoiler da terceira temporada, vou dizer que o começo dela é um anticlímax mesmo, em relação ao final da segunda, mas que depois de um tempo as coisas de novo começam a fazer sentido, a série de novo começa a ganhar aquela densidade impressionante da segunda temporada e por caminhos que eu não imaginava. Em suma, vou confessar, sou viciada em Succession e enquanto tenho uma temporada no ar, eu não tenho paz de espírito. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!